Oi gente, tudo bem? Ótimo, hein? Venho até a mamãe, bom dia. Olha. Vamos abrir? Dá licença. Ó, surpresas com água. Olha, o que que fala aqui, vem esse? É um pincel. Pinte com água e veja mais o que aconteceu. Esse pincel é o mástico. É, gente, eu coloquei água, ele rosqueia. Tem que tomar cuidado pra não perder a ponta. Vai, tem que virar pra sair a água. Embaixo. Vai pintando. E agora? Ah, preto! Preto! Preto? Mas será? Preto! Vai, vamos ver. Preto! Tô querendo só ver se isso aí funciona. Hum, o gato é cinza? É cinza. O gato é cinza mesmo? Eu quero vermelho. Não, filha. Não, filha. Você aperta aqui, ó. Ah, não. Olha a água. Meu Deus, fica o azul! Ai, tá ficando bonitinho já. Olha, gente, que legal. Depois... Depois eu vou pintar outro dia. Ela me abraçou, foi ali. Ai, mamãe, obrigada. Adorei. Ai, dá uma felicidade no coração da gente. Ai, vai dar álcool aqui dentro. Isso. Isso. Pobrinho.